Música Endêmico no Brasil, o Mico Estrela é um macaco do novo mundo. Sua aparência é de pequeno porte preto com manchas brancas principalmente na testa, medem 30 centímetros em média e tem a cauda longa, medindo 35 centímetros de comprimento, o que aumenta o seu equilíbrio para saltar entre as árvores e galhos por vezes altos. Seu peso é de aproximadamente 250 gramas. Seu nome científico é Calitrix penicilata e também é conhecido como sagui de tufos pretos. Esses primatas vão viver em média 10 anos. Música Como habitam as florestas e galerias que se estendem ao longo de rios e cursos de águas, podem ser vistos em cidades ribeirinhas da Mata Atlântica, um pouco do cerrado e também nas florestas secundárias. Além disso, muitas comunidades vivem em locais que foram introduzidos pelo homem. Música Esses animais gostam de se alimentar de um tipo de goma, encontrada dentro da casca das árvores, que são perfuradas com seus dentes inferiores afunilados, e próprios para esses trabalhos mais duros. São onívoros, ou seja, se alimentam de várias folhas e frutos, além de insetos e outros pequenos animais. Música Música Seu avistamento é facilitado por ser um animal de hábitos diurnos. Por vezes, desce ao chão para pegar alguns alimentos. Eles são extremamente unidos, pois vivem em bandos, geralmente de 7 a 15 indivíduos. Música Espécie das mais conhecidas com ampla distribuição geográfica no Nordeste Brasileiro. Encontrado desde o Maranhão ao Recôncavo Baiano. No início do século XX foram introduzidos na Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro, onde se tornou abundante. Como todo primata não se assusta tanto com a presença dos seres humanos, e é capaz de conviver com crianças e adultos. Mas seu lugar é na floresta, de preferência em seu habitat natural para não mesclar e prejudicar outras espécies e ambientes. Música Além do homem, aves de rapina e iraras também são seus predadores. Música O gosto por ter em casa espécies consideradas exóticas, como é o caso do mico estrela, é uma das grandes ameaças que temos à biodiversidade. Já que essas práticas podem levar a um risco maior de extinção dos animais nativos. Em decorrência da apredação e da exposição exagerada a vários tipos de doenças que não estão presentes na natureza. Música 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 Os animais em geral, sejam quais forem, precisam de cuidados especiais, especialmente na manutenção do seu habitat, para que não sejam levados a buscar em locais diferenciados à procura de alimentos e abrigo, causando certo desequilíbrio ecológico. Música Música O macaco é um animal fundamental na natureza. Música 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 Infelizmente, a preocupação com doenças como a febre amarela e a desinformação levam pessoas a matarem macacos, o que é um crime ambiental com pena de até um ano de prisão e multa. Música 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 A gestação ocorre em cinco meses e os filhotes nascidos mamam até os seis meses de idade. Após dezoito meses, eles poderão atingir a maturidade sexual. Os machos costumam carregar os filhotes até que eles adquiram a destreza. Música É deles também a função de alimentá-los. Música Música Estas espécies vivem na América do Sul e Central, preferencialmente em regiões de clima tropical. Esses primatas são animais tipicamente silvestres, embora possam ser criados em cativeiro com autorização do Ibama. Não é aconselhável domesticá-los. Suas reações são imprevisíveis e eles poderão tornar-se ferozes de forma instantânea, atacando até mesmo seus possíveis donos. Música